Sei não Rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês E hoje, adivinha, Jefim, o que nós íamos fazer? Sei não, acho que não ia cortar a árvore Ah, Jefim, você não manja nada Não manja nada Loja do porcão, rapaziada A gente veio comprar uns pipa aqui Porque hoje... Adivinha quem voltou? Quem? Você não manja nada, Jefim, tá desinformado Quem voltou? O Dudu, Jefim, só que assim, antes de mostrar o Dudu Eu quero fazer uma comparação aqui de um cara Que morou na praia e outro que morou em São Paulo Entendeu? Durante esse tempo, entendeu? Dá aí, Jefim Ó, Jefim, ó Vem pra cá, ó, aqui não tem sol Jefim, ó Não, Dudu, fica pra cá pro pessoal não te ver ainda Jefim, ó Você que ficou aqui em São Paulo, aqui, mostra o porte físico Não, mostra aí, Jefim, o porte físico Ah, Jefim, pô Não, não Ih, tá murcho, Dudu, tá murcho Sabe o que que tá murcho? Meu braço, né? Não, é sério, levanta a camisa aí, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver o tranquinho, deixa eu ver Sério, é sério, é sério Eita pela, Dudu, olha Agora mostra o praeiro, o praeiro Vai ali, Dudu, vai ali, Dudu Vai aí, Dudu, mostra o praeiro Ó, Dudu, você tá Nossa Tá parecendo o seu Sirigation Não, isso aqui é Sucrilha Não, isso aqui é M8, ele falou que isso é M8, isso aqui é Sucrilha Tá parecendo o seu Sirigation, mano Ô, Dudu Faz um puxão aí pra ver se você ainda Se você ainda manja do puxão Puxão Vai, 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 abraçada Que isso, isso Faz de novo, faz de novo, faz de novo Já consegui Eita pela, Dudu Vai lá, Jefim, vai lá, Jefim Vamos ver, vamos ver quem quer o melhor Vai de novo, vai de novo, vai de novo Meu Deus do céu Vai, 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 vai Vai um do lado do outro agora pra ver Um do lado do outro, aqui de cima, aqui Agora, vai Um, dois, três, tá valendo Eita, tá igual, tá igual Vamos lá, vamos lá no porcão Vamos lá mostrar o porcão Vem, vem Eu vou editar vocês fazendo esse puxão Vocês vão ver Vem E aí, porcão Vai ver comprar Gereco Gereco Você é meu Dudu aí Que o Dudu falou que Faz tempo que ele não vem aqui E ele tem uns prêmios na loja pra retirar É sério isso aí, porcão É, rapaziada, ó Cheio de pipa aí na loja do porcão, ó Pipa de bambu Tem bastante agora, hein, mano Olha as pipas do Jefinho, ó Pipa que o Jefinho fez Olha o tanto de pipa que o Jefinho fez Por oito real Pipa de oitenta, ó Olha os pipão de um metro e trinta Qual, Dudu? Esse aqui foi o que eu fiz Nada a ver, esse aí, Dudu Esse aqui foi o que eu fiz, tá? Você acende a luz aí, Dudu Que o porcão tá economizando aí Ele não colocou energia solar ainda, mano É aqui, ó Qual que é? Vamos logo pra nós ir lá pro Roberto Vamos logo, vamos logo pra comprar Porcão Jereco Quanto, 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 porcão? Apaziada, aqui na loja do porcão É o lugar mais barato que tem pra você comprar pipa, hein? Rua Domingos de Souza, número 156 Vila Marquesa, Ribeirão Pires Olha as pipas que o porcão tem aqui agora Tem os baruel, cadê os baruel, porcão? Baruel, baratinho, baruel Quem quiser baruel Baruel de 55 Bambu, bambu, ó Quanto que dá esses baruel, porcão? Ó o charutinho Isso é do Roberto, quatro contos Quatro contos o baruel de 55 Do Roberto Charutinho Charutinho? É O que que a gente precisa levar? Pega logo pra nós ir Peppa Hã? Peppa Se pegar pipa, acho que não vai subir Que tá com pouco vento, né? Não, não pode ser muito grande Aí O Roberto tá... É esse aí? Quanto que é esse aí, porcão? Esse pacote aqui? Esse é o 60 Aí Pega isso? Pega, pega o pipa de 60 E rabiola Rabiola, porcão Rabiola Cadê, porcão? Rabiola Hã? Eu coloco quatro metros Um pacotinho daqui ao lado dela Não, mas tem que ser tipo daquela de cem metros Cadê o... Não, o porcão ali Ele coloca a rabiola com o pipa Fica girando Não gosto de pipa rodando É, tem que pegar tipo de pipa rodando é chato Uns dois desses, né? Não, não Não vai dar nem aqui no... No ar fim, já foi porcão Hã? Tá bom Eu coloco quatro metros, velho Eleva dois desses ou só? E quantos metros vem aqui, porcão? Isso aqui, aqui? Sem charla Vem uns 85 Não dá pra tudo não Cadê aqueles de 500 metros, porcão? Só tem um carioca Ixi Cadê as polícia não tem? Acabou? Boa aí Caramba, não Aquela que era baratinha Que era R$40, eu vi um monte E esse aqui é quanto? Essa aqui é o quê? É dez Pega cinco pacotinhos, então Hoje é fim Essa aqui é paulista, né, porcão? Pegar um paulista Rosa é zoado, não é não? Ah, rosa é boa Dudu Dudu Hoje, Dudu Mano, mancada, mano Ixi Não, amarelo não Amarelo é bagunçado Amarelo some É, mano É chá revelação Você não entendeu, não? Minha intenção aqui Chá revelação É, que eu sou o papai do ano É o maior marreco Chá revelação O maior marreco é o maior marreco Pegar quatro? Pegar quatro, né? Cinco Cinco? Pega um aí, uai Escolhe um aí, ó Isso Leva o E agora? Mais o quê? Só linha pura? Tem linha pura daquelas que você joga fora, porcão? Três reais Isso aí vai dar? Pô, você tá bagunçando tudo já Ô, porcão Cadê aquele peixão que você tinha aí de próximo Que nós gostávamos de brincar com eles? O gigantão O grandão Acabou? Putz Tem mais nada aí, porcão? Gigante não E vai chegar quando? Só tem aquele laminado Mas isso aí tem que usar uma biola Esputinique, esputinique Que esputinique? É sério? Ah, esse laminado aqui, ó, porcão É, quatro por dez Quatro por dez, ó O peixão laminado, ó Pega essas porcas aí Tem esse putinique também Não, agora não Aqueles lá estavam quantos, porcão? Aqueles bitelão É, de plástico Olha os pipos, rapaziada Chegou no porcão, quatro? O que é isso daqui? Três por dez? Cinquenta, ó Pô, esse aqui, ó Será que esse aqui é bom, já, Fim? Ó, porcão falou que esse aqui é quatro por dez, ó Só que esse aqui nós temos que brincar lá no mato com eles É, tem que brincar no mato Não, mas os caras falam que vão dar pipo com isso aí Tem que brincar no mato Nossa, tubarão Nós brincamos com isso aqui, mas Eu não gosto muito do tubarão, não Tubarão Isso aqui tem que ser no lugar que os caras soltam dele mesmo, sabe? Rapaziada, ó, os pipão de um metro Caramba, porcão, esse aqui é de bambu, hein? É bambu? Olha aqui Quanto que tá esse daqui, porcão? Quinze reais de um metro de bambu? Deve ser firmão, hein? Tá, ó, já vim, se liga nesse aí Olha esse aí O desenho dele Você tá maluco, tio Olha o de baixo, de baixo também Nossa, todos aqui é de bambu, porcão? Tá, preula É de papel estampado, Dudu Olha, pode olhar ainda Caracas, quinze conto de um metro Você mandou? Nossa, de bambu, rapaziada Olha só, um mais da hora que o outro, ó Todos de bambu, ó De um metro, ó, por quinze reais Dá pra nós fazer um vídeo com os pipa desse aqui de bambu, hein? Olha esse que da hora Quanto você tem no bambu As pipa de... Eu não enxerga o banho Ó, pai, pai Fazendo tanto de carretilha que tem também na loja do portão Comprar um pacote desse aqui, desses pipa aqui Com conjunto daquelas adiões Pronto Tá vendo? Fica top mesmo Igual Por quanto que tá? Tá quanto? Sessenta... O quê? Sessenta reais O pagote com vinte e cinco latão? É Caraca, bicho Ele é grandão, véi Aí, Dudu Tamanho dos latão Todos florescentes De oitenta ou setenta? Acho que... Não sei, hein, porcão Pega a réguana 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 Setenta? Aqui, ó Encosta aqui Oxê, setenta Aí Vem quantos aqui, porcão? Vinte e cinco por... Quarenta reais? Sessenta reais Olha aí, Dudu Latão de bambu, bambu, ó Vinte e cinco pipa De latão De setenta Por sessenta reais Top Top, top, top Olha, já tem bastante pipa Aqui no porcão, hein, mano Só encostar, ó Rua Domingos de Souza Número 156 Vila Marquesa Ribeirão Pires E a gente agora vai pagar Vixe, mano Que bagunça Que eu fiz, velho Vou deixar aqui, ó Vou deixar aqui A gente vai pagar Ó o tanto de fitinha solar Ó, tem vermelha Tem azul Tem branca Ó, tudo solar Ó lá, ó Tudo solar Tem bastante, hein Linha de nálion Latinha Tudo no preço Mandala Ó o tanto de mandala Que o porcão tem pra vender Nossa, fi Nossa, louco, hein Nossa senhora O cara que faz aqui manja, hein Aí é isso Vamos pagar agora pra gente poder Ó o giroscopo Esse é louco, hein Pra gente poder ir embora Soltar pipa ainda no próximo vídeo Aí nós vamos ver se nós tira o elo com o Roberto Seu time não entra no time, não Roberto e os meninos lá Olha isso aqui do... Mano, nasceu pipa do Dudu, velho Não, na moral Segura, segura, segura Olha aqui Vira aqui Vira aqui Dudu, fica ali do lado, ali Fica ali do lado, ali Ah, é o... É o Simba Não, ele é o que? É o macaco do meio do mato Olha lá Não, Dudu, é igualzinho, rapaz Olha aí, olha só Tá vendo que ele é meio fininho, baixinho Cabeçudo, assim? É igualzinho, Dudu Igualzinho É assim, maldade Lá ele Ah, lá ele, lá ele O cara tá com 16 anos nas costas O que você fala é Lá ele, lá ele, lá ele Você é doido, hein Você é mosca Você é mosca Você é mosca Você quer estar com baixo e fio Na cabeça Porco, quanto que deu aqui Nossa despesa aqui Quanto que deu nossa despesa, porco? É... 40, mas 40 80 55 30 reais Isso aqui? De casa Cortesia da casa Pix monstro aqui pro porcão Olha o tanto de coisa que nós estamos ali, mano Tá a prela, hein, Dudu Fala aí, porcão Só a revelação Marreco ou pato? Você sai dessa? Quem adivinha Quem vai ser o marreco e o pato Corre um pipão de um mato? Quem vai ser aqui, ó Você é gostosão Não Marreco ou pato Pato ou marreco? Marreco aí, né? É isso Vamos pagar aqui no porcão, rapaziada Partiu Levar o Dudu pra tirar um relo com o Roberto lá Tá, vamos lá, Dudu É pra representar, hein Guarda-roupa, pô Que isso, por favor? Guarda-roupa? Sei, Dudu Daqui a pouco isso aqui vira casadeira Da boca geladeira, fogão É isso Partiu, partiu Um abraço Até a próxima Fecha aí, Dudu Fui Fui